Começando aí pelos cartões que o Itaú tem que vai juntar pontos ao programa da Latam. Quando você faz uma inscrição a um programa de pontos, no caso o Latam PES, nós já falamos da Azul aqui no canal, falamos do Smiles e agora estamos na Latam, o próximo vai ser a Livelo, né? Nós vamos entrar em todos os programas que existem, todos. Vocês vão ter uma série, pode considerar isso como série, nas lives que eu falo ao vivo pra vocês tudo sobre o programa, né? E quando eu falo pra vocês é porque eu sou também adepto ao programa de todos, tá? Por mais que eu não goste de um, eu tenho a inscrição a eles, tá certo? Pois bem, quando você se inscreve a um programa de pontos, como esse no caso, você sabe muito bem que seus pontos, quando você ganha, automaticamente eles são direcionados para o programa da Latam PES. No caso, os seus pontos que você ganhou do cartão de crédito, que eu estou dizendo isso, das compras que você fez no shopping. E quando você compra, você ganha milhas e pontos, eles são direcionados automaticamente ao programa, no caso aqui, Latam. E por que ter um cartão da Latam PES? Porque quanto mais força você manterá o programa, melhor financeiramente pra você em termos de ganho, tá? Como assim, Leandro? Cada cartão da Latam, você usando ele ácido, você mantém um relacionamento com o programa. Quanto maior for o seu relacionamento com o programa, mais benefícios você ganha, tá? Então, quando a gente fala qual é o melhor programa, é aquele que você se relaciona mais, tá? Logicamente, se nós pegarmos detalhe por detalhe qual é o melhor programa, hoje a Livelo, ela leva uma ligeira vantagem perante aos seus concorrentes. Que a Livelo, ela permite você fazer várias opções ali dentro do programa, que depois eu vou explicar pra vocês numa outra live. Aqui, o que acontece? Você tendo um desses cartões, você ganha o acelerador de pontos usando o cartão. Ao invés de você usar o cartão, por exemplo, do Itaú, da Caixa, do Bradesco, do Santander, esse daqui, ele te dá a maior pontuação do cartão do programa, né? Então, por exemplo, o cartão internacional, aqui no caso esse, você pode escolher Visa e Mastercard, esse cartão, no caso, eu vou pegar sempre Visa, tá? Vou focar na Visa pra vocês. Esse cartão aqui, por exemplo, a pontuação dele é 2,5 pontos, no caso, se você fizer parte do clube da Latam. E se você não fizer parte do clube, 1,3 pontos, tá? Então, você imagina, você assina o clube, você assina o clube da Latam, tem um cartão internacional que pontua 2,5. Ele é maior do que um cartão, por exemplo, o clique que eu acabei de falar aqui agora, que é 1 ponto cada 5 reais gasto, tá certo? Então, esse aqui é um cartão que você pode escolher, tanto na versão internacional Master ou Visa, né? Na versão Gold, se você tem esse cartão, no caso, o Gold, O Gold, ele pontua 1 dólar, 3 pontos, pra quem é do clube, e, é... Cadê aqui? 1.6 pontos a cada dólar gasto em compras normal, tá? Então, acaba te dando aí mais também benefícios a um cartão da versão Gold, ok? Já a versão Platinum do cartão, ele pontua pra você aí, é 4 pontos por dólar gasto, então assim, Aqui, por exemplo, no Gold, todos eles, você pode ficar livre da anuidade do cartão por gastos mensais, tá? E conforme a variante do cartão, vai aumentando o valor de gasto, por exemplo, o Platinum, se você gastar 2 mil reais, até 3.999,99, você isenta a 50%. 4 mil ou mais, isenta a 100% da anuidade desse cartão, tá? Clientes-membro do clube acumula 4 pontos a cada dólar gasto, tá? Em compras, mantendo os gastos de 4 mil por fatura durante os 3 primeiros meses, você ganha 8 mil pontos bônus de entrada, tá? Ganhe 2 pontos a cada dólar gasto em compras, 3 cupons de upgrade em suas viagens. Eu vou deixar pra falar do Infinity, que nós temos mais benefício a ele, então eu foco mais isso no Infinity, tá bom? No Black ou Infinity, pode ser os dois, tá ok? Bem, você observa que a renda mínima pra esse cartão era 15 mil, agora abaixado pra 10 mil reais, certo? A pontuação desse cartão é a pontuação máxima no Brasil de um cartão de crédito, dentro das condições normais, né? Então, por exemplo, 1 dólar, 7 pontos internacional, 1 dólar, 5 pontos nacional, qualquer compra, cliente do clube, tá ok? Agora aqui eu vou gastar um pouquinho de energia pra vocês conhecerem tudo isso daqui, tá? Isso aqui é importante vocês saberem que muitos têm o cartão, não sabem quais são os benefícios que o cartão te dá. Então, por exemplo, anuidade ele é grátis se você gastar entre 20 mil ou mais, isenta 100%, se gastar entre 10 mil a 19 mil 999,99, você isenta 50% da anuidade. Outra opção de isenta anuidade é você entrando em contato com o chat ou ligando na central pra negociar a isenção da anuidade também, tá? Existe a possibilidade. Clientes-membro do clube tem aí 5 pontos nacional e 7 pontos internacional, ok? Ganha 2 pontos e meio a cada dólar gasto em compras no Brasil para não clientes do clube, ok? Ganhe 3 pontos e meio para compras no exterior, tá ok? Pra quem não é do clube. Mantendo o gasto de 20 mil, já expliquei pra vocês, durante os 3 primeiros meses, ao invés de você ganhar 8 mil pontos, você vai ganhar, no caso aqui, 20 mil pontos. Então, os 3 primeiros meses mantendo o gasto de 20 mil, ganha 20 mil pontos de bônus, tá? Os pontos não expiram do cartão de crédito, beleza? Acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express em Guarulhos Terminal 3, ok? Tanto o titular quanto os adicionais. São 6 cartões adicionais inteiramente grátis, tá certo? Se você juntar aí 9 mil pontos qualificáveis, 2 qualificáveis a cada 10 acumulados no Latam PES no Black, Então, você pode ganhar aí 9 mil pontos, até 9 mil pontos qualificáveis para dar upgrade ao programa da Latam, que eu vou explicar pra vocês. Embarque preferencial em voos domésticos, internacional, titular e mais o acompanhante, tá? Aqui, acho que nem deveria levar isso como consideração, porque você vai nos aeroportos aí para fazer check-in e entrar no embarque preferencial, você até passa, às vezes, no preferencial da aeronave, mas você dá de frente ali com aquela loucura de passar pela raio-x e tal, aquela fila gigantesca ali que você perdeu todo o desânimo, né? De viajar aí. Você tem até 10 vezes sem juros comprando no site do Latam, aí tem os benefícios que o cartão Black tem, o Infinity tem também, o cartão Terra Tecnologia por Aproximação, gaste 30 mil até 20 de março, 2021 já acabou e ganha 8 mil pontos bônus, aqui já venceu o prazo, né? E o restante é os benefícios que o cartão Itaú Cart dá, tá? Na versão Infinity, é a mesma coisa, tá? Você vai ter os benefícios do Visa Infinity, no caso, ao invés do Black, beleza? Cadê o Visa Infinity? Você tem aqui a opção dos benefícios do cartão Infinity deles, aqui, ó. Esse que é o Visa Infinity do varejo, tá? Não é do Personal IT. E aí, praticamente, é as mesmas coisas, tá? Só vai mudar os benefícios que é da Visa Infinity comparado ao que eu acabei de falar da Mastercard Black, tá? Então, isso é referente ao cartão de crédito que você teria aí as condições de dar upgrade ao programa, tá certo? 4 upgrade em cabine, espaço diferenciado às aeronaves, tá? No entanto, necessita de ter o espaço disponível pra você poder ganhar aí 48 horas antes do voo solicitar esse benefício. De que forma que eu ganho pontos com a Latam? Eu ganho pontos, Latam, pagando o clube. Então, dependendo do clube que eu assino, já já vocês vão conhecer, vocês têm a possibilidade de ganhar pontos mensais assinando o clube da Latam, comprando milhas aéreas com desconto, fazendo parte do clube, comprando no shopping da Latam e ganhando milhas aéreas, comprando em algum shopping parceiro que transfere os pontos para a Latam, mandando pontos de outros cartões de crédito pra Latam e ganhando bônus extras, no caso, que eu acabei de falar da Porto Seguro hoje, da Caixa Econômica Federal pra vocês. E vocês podem ter certeza, muitas pessoas não sabem disso. A pessoa não sabe que se ele tem o cartão da Caixa Econômica, tem o cartão da Porto Seguro, ele não sabe que pra mandar os pontos, ele tem que fazer parte do clube pra poder ganhar mais bônus. Então, essas são as possibilidades de você participar da Latam Pass. além de viagens e tudo mais, também com Latam. Tá?